Mais de 3 mil pessoas participaram no dia 18 de novembro da Romaria Rumo ao Centenário. Diversas caravanas saíram em direção à cidade de Porto Calvo, primeira paróquia criada no estado de Alagoas e dedicada à Nossa Senhora da Apresentação. Padre Tito Regis, da Comissão de Infraestrutura, falou sobre a preparação do momento. O momento é surpreendente, muito empolgante. Houve uma adesão de todas as paróquias da nossa arquidiocese e nós hoje transformamos a cidade de Porto Calvo no maior templo de Alagoas. É um dia em que nós estamos bendizendo a Deus por esta semente de mostarda lançada nas terras de Calabar e que se espalhou e deu sombra e abrigou muitos ninhos no estado de Alagoas. Nesse dia nós queremos que seja o marco de um grande caminho em direção ao nosso jubileu centenário. Que todos aqueles que aqui estão possam viver e experimentar a graça de Deus, o anúncio da palavra e acima de tudo renovar seu compromisso de pertença à Igreja de Maceió. Esta igreja em saída, a igreja orante, missionária e samaritana. Que Deus nos abençoe e nos confirme nas nossas esperanças. Maria Cícera, coordenadora do setor de comunicação, nos contou sobre a divulgação da Romaria. Sim, verdade. Porque quando há um evento desse tamanho, dessa importância, principalmente encaminhada para o centenário, nós trabalhamos antes, durante e depois. Então antes houve toda uma divulgação e houve a unidade e a parceria entre a Pascão Arquideossesana e a Pascão aqui de Porto Calvo. Eles que prepararam toda uma estrutura física para que pudesse nos acolher aqui. Além de divulgação em todos os meios de comunicação, todas as paróquias da Arquideosses de Maceió, que tem Pascão implantada devidamente instalada, fizeram ecoar esta mensagem. Este convite para que hoje nós tivéssemos aqui centenas de fiéis e peregrinos. Diversas paróquias se fizeram presentes, como a do Benedito Bentes em Maceió e da cidade de Passo de Camaragibe, que entrevistamos. É uma experiência nova, né? Para mim, que eu nunca tinha participado de um encontro tão grande como esse. E está sendo muito maravilhoso. São Maximiliano Colvo e Dom Bosco que vieram, que trouxeram comida, trouxeram tudo para passar o dia todo, não foi? E aí, o que é que estão achando aqui? Maravilhoso, foi muito bom. A caminhada foi compridinha, mas foi muito bom, muito bom, muitas graças. E aí, vamos ficar até o final da missa? Nessa festa maravilhosa, linda de Nossa Senhora da Apresentação, hoje com a turma do Benedito Bentes 1 e 2, da Dom Bosco e Maximiliano Colvo. E essa é a igreja de Nossa Senhora da Apresentação, a paróquia mais antiga da nossa arquidiocese, que já completa 400 anos. É aqui onde aconteceram as principais atividades desse dia da primeira Romaria rumo ao centenário. Padre Manuel José falou do momento em que a arquidiocese vive. Estamos aqui na cidade de Porto Calvo, neste período em que celebra-se a festa da padroeira desta paróquia, que é Nossa Senhora da Apresentação. Estamos nas últimas noites do novenário da padroeira aqui de Porto Calvo. Escolhemos realmente esta data, tendo em vista este novenário. E aqui estamos, uma parcela grande da arquidiocese. E ainda estamos esperando mais gente para o encerramento. Será às quatro da tarde com a Santa Missa. É a primeira iniciativa do centenário, que a gente quer repetir no triênio. Então, essa é a primeira Romaria, porque esta paróquia é a mais antiga da arquidiocese, já tem 400 anos. E esses marcos históricos a gente quer celebrar dentro do centenário. Outras atividades paralelas estão ocorrendo durante as comemorações. Padre Elisson Silva conversou um pouco sobre elas. A Bíblia do centenário, ela é a Bíblia das edições da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ela é precedida de um encarte. Tem um encarte com um pouco da história da arquidiocese, da devoção de Nossa Senhora dos Prazeres, além da palavra de Dom Antônio. E também algumas orações. E também ainda a missa de Nossa Senhora dos Prazeres. Então, o grande diferencial é que tem essa memória histórica, essa recordação de todo o processo da nossa Igreja de Maceió. E tem a ideia de justamente colocar a Sagrada Escritura na mão de todas as pessoas. E além de ser um texto bom, um texto fácil de compreensão, e um texto que deverá ser o subsídio para a leitura orante, para o uso da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, e o nosso momento de oração e de catequesa. E a exposição Maria, nos 100 anos de arquidiocese, também veio aqui para Porto Calvo. Durante todo o dia, as pessoas puderam conferir aquilo que ficou na Catedral durante a festa de Nossa Senhora dos Prazeres. O arcibispo metropolitano Dom Antônio Muniz contou sobre a alegria que estava sentindo com aquele momento. Sim, estamos muito felizes. Pude iniciar, encerrar o ano, o primeiro ano do centenário, realizando aquilo que foi programado, aquilo que foi pensado por toda a arquidiocese. E aqui estamos, com toda a arquidiocese presente, todas as comunidades, com muita alegria, muito bem acolhidos aqui na nossa paróquia primais, a primeira paróquia do estado de Alagoas, por onde tudo começou no nosso estado de Alagoas, na nossa província eclesiástica. Então, assim, é motivo de muita alegria, muito contentamento, mas também de recolhimento e muita oração. O povo recebeu com uma presteza quase que impressionante como eles se prepararam toda esta festa e como eles estão dando toda a assistência. Todos se sentem em casa e realmente formando esta grande família. Paróquia hoje aqui em Porto Calvo, amanhã nas outras paróquias e nas outras áreas de paróquias antigas, na nossa arquidiocese, e começando aqui. São 418 anos de história aqui em Porto Calvo, de presença da igreja, de presença do Evangelho, e estamos exatamente com esta alegria e este contentamento. O povo respondeu e continua respondendo a todo o apelo, a tudo aquilo que a igreja tem realizado. As comemorações se encerraram com a celebração da Santa Missa na principal avenida da cidade, reunindo todos os fiéis em um momento de oração, alegria e celebração.